Saudamos-vos, amada Terra, em amor, paz, pureza. Em intenções nobres, nos aproximamos de vocês neste momento porque queremos lhes transferir palavras que vos deixem em equivalência com a Luz que vive em vosso interior. Aproximamo-nos como amigos e amparadores, a fim de vos orientar nesse caminho de evolução e crescimento espiritual. Quem nós somos? Chamem-nos de amigos, de cooperadores, na jornada. Alguns nos conhecem como mestres ou senhores do karma, representantes dos raios cósmicos que atingem o vosso orbe, para que este acenda em paz, movido pela graça e poder divino. De fato é este o poder, a energia que move, todas as coisas, em todos os lugares. Se gostam de nos chamar de mestres, aceitamos. Se preferem nos enxergar como seus orientadores elevados, aceitamos. Contanto que ouçam a nossa mensagem, abram o coração para os ensinamentos que trazemos, e acima de tudo, pratiquem-nos. É que conheçam o caminho pelo qual estão seguindo, para que o façam assertivamente, sem sofrimento. Nós não gostamos de vê-lo sofrer e justamente por isso espalhamos os ensinamentos do Criador e suas palavras sobre toda a Terra, no desejo de que acreditem nelas, no desejo de que as vivam visceralmente. Porque vivendo, serão felizes, abençoados e plenamente caminharão. É este o nosso desejo, humanidade. Não nos temam. Antes, aproximem-se de nós, sem nenhum receio, porque somos vossos amigos e filhos do mesmo Deus, herdeiros do mesmo poder, raios da mesma luz e tudo o que fazemos, é vos amar, e direcioná-los em veredas, onde o amor seja o vosso companheiro consciente. Para que não tropecem, para que não caiam e se machuquem, e se porventura isso acontecer, levantem-se, tomem a queda como aprendizado, e prossigam. Viemos porque estamos recebendo as vossas orações e elas têm vindo de diversos lugares do mundo físico, bem como do astral. Caso não saibam, há uma grande corrente de luz, e amor, sendo dirigida em favor da Terra, pelas cidades astrais, postas acima de vossas cabeças. Vocês têm sido amparados e por causa dessa energia que clama por melhora, e soluções, estamos aqui para vos dizer que nos encontramos do vosso lado, e jamais fechamos os olhos para o que acontece na Terra. O Criador nos incumbiu, de vos guiar, fomos convocados por forças orundas do seio do Deus Eterno, para ajudá-los em seus passos. E um dos que nos chamaram, a essa obra, foi o Arcanjo Miguel, que vos ampara fortemente e com a luz de sua espada vos protege para que sigam pelo tempo que precisarem. Porém, tudo no universo é medido por um tempo, não o vosso, contado pelo relógio, mas os chamados ciclos. Cada era, é como se fosse um ciclo. E nesse momento vocês estão fazendo a travessia para um novo. E a energia dele é mais alta. Vocês sabem disso, estão sentindo as coisas se acelerarem, e mexer, não somente com o tempo, mas com todo o vosso ser, e vossa vida. Estão sendo mexidos, sim, nós temos conhecimento disso. E muitos não estão sabendo lidar com essa mudança, o que é natural em certo ponto, visto que a humanidade permaneceu muito tempo sob a ignorância espiritual. E mesmo assim, nós sempre estivemos em constante auxílio. E trabalhamos arduamente para que situações como esta que agora ocorre, de falarmos convosco abertamente, pudessem acontecer. E o que vemos é, que agora, que podemos conversar com vocês, surge uma resistência de vossa parte, em credulidade. Amados, não querem justamente isso, que nos aproximemos de vocês. Então, por que nos recebem com ausência de fé? Por que não querem nos ouvir? Por que pedimos por mudanças? Não somos nós que pedimos, é o vosso Criador que involuntariamente em cada um, move todas as coisas, a constante mudança. Abram o vosso coração para aceitar isso, pois quanto mais rápido aceitarem que este momento, é de transformação interior, melhor tudo será. Encarem a circunstância atual de vosso país como uma oportunidade para aprenderem a lidar com as fontes de luz e recursos infindáveis que fluem por vocês agora mesmo. Seria como se clamassem por água, em prantos, à beira de um grande rio, cujas águas correm com abundância. Parem de chorar, e caminhem até as águas, e delas, fartem-se, saciem, a vossa sede. Não recusem, o momento, ele existe, está aí, é real, não fujam dele como se fossem menores do que ele. Desejaram tanto aprender, e ouvir, o que estão ouvindo, agora, vocês pediram por isso. E nós viemos. Estamos aqui, e abertamente nos comunicamos com vocês. O caos em todo o universo é sempre a forma pela qual a energia de Deus se move, em prol, do progresso de sua criação. Porque o receio, o que temem, os dias maus, as trevas, a falta, temem o desamparo. Onde tudo isso está, senão nas crenças negativas que alimentam a respeito. O que tem sido mostrado a vocês, é justamente o oposto, o amor, a bondade. As promessas são de luz, e abundância, ninguém tem dito a vocês que perecerão. E ainda assim, mesmo com tantas vozes equando, nos quatro cantos, vocês ainda se seguram e duvidam. Percebem que tudo isso é uma escolha vossa, e não de Deus. E o que tem ocorrido é que a vossa atenção e espera pelo mal tem agitado a crosta e vos estimulado a lidar com as projeções, efeitos, de tudo isso que emitem. A crise que hoje, ocorre, é efeito da movimentação forte da luz, a dor, é fruto da resistência, do esforço da dualidade. A luz tem penetrado no orbe, e o que não condiz com ela se agita. É natural. E quanto mais ela penetra na terra, mais as coisas se agitam. Se não houver caos, é porque não a mover, e se não houver mover, então o progresso não pode se fazer presente. Não temam a movimentação das energias, antes, optem por abraçar as ondas do progresso, e da melhoria. Se esta crise vai terminar? Bom, esta é uma pergunta bastante egoica, não acham? Não podemos vos responder isso, uma vez que o desenrolar dos fatos não dependem apenas de nós. O que podemos dizer é, que prosseguiremos vos ajudando, e fazendo tudo o que preciso for, para que evoluam no bem. Porém, amados humanos, precisam fazer a vossa parte. A crise veio para vos agitar e trazer à luz o que precisava de mudança, sem a agitação, o que está embaixo não sobe, e não poderá ser visto e resolvido. No momento em que vocês resolverem as questões que estão debaixo do tapete, o caos naturalmente cessará. Mas isso tem a ver primeiramente com a vossa vida, em escala individual. Quanto mais seguram, a sujeira debaixo do tapete, mais o caos precisará sacudi-los. A crise como vocês a veem e os problemas que percebem em vossa sociedade humana são frutos da resistência ao crescimento. E a solução para todos ele, é aceitar a luz, abraçá-la, porque quando ela é recebida, aí sim, tudo progride harmonicamente. É este o progresso que ansiamos para a Terra, e por isso viemos. Trouxemos a resposta e mais uma vez reconhecemos humildemente, que somente os que já abraçaram o caminho do progresso, é que o virão, e porão em prática. Infelizmente, os irmãos da Terra que ainda se vitimizam, prosseguirão, por certo tempo sendo agitados pelo caos. Percebem agora o quanto ele é funcional. As forças massivas e desencontradas da luz insistem em se manter na dominação, no entanto, no começo deste segundo semestre o raio do amor cósmico intensificou sua frequência e dizemos que nada que seja contrário, as intenções puras de Deus subsistirá. Mas ele conta com cada um de vocês, conta conosco, assim como contamos com vocês. Ouvimos vossas orações e tudo o que acontece na crosta é conhecido por nós. Seguiremos em vosso auxílio, isso é incondicional. Os sons não precisam de médios, e sim, os doentes. E enquanto precisarem de nós, no meio de vocês, estaremos. Nós vos abençoamos com a paz, com a redenção, justiça, amor, liberdade e espiritualidade. Ouçam a voz de Deus, e façam dela, o sopro, a motivação a um caminho de bem, de progresso, de evolução. Queridos, na transformação está a resposta, e solução de tudo, lembrem-se disso. Terminamos aqui, mas nosso trabalho prossegue. Sejam abençoados. Tchau. 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 Tchau.